Fala galera, beleza? Eu sou o Nando17 e comecei mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje a gente vai começar a mexer no automodelo que a gente pegou para fazer a manutenção Então né, para quem é inscrito do canal viu que recentemente eu peguei esse automodelo para fazer manutenção Ele é um automodelo da marca Thunder Tiger Eu recebi ele aqui em casa, o rapaz trouxe Porque ele estava parado né E agora a gente vai tentar trazer ele de volta aí a vida né E eu passei o orçamento de tudo que tinha que ser feito Tudo que vai ser feito, eu até comentei no vídeo passado Mas a gente vai começar a mexer nele hoje A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar esse automodelo Porque as condições dele estão muito precárias Então eu vou tirar a eletrônica, dar uma boa limpada E depois a gente começa a mexer na parte mecânica Terminei aqui de desmontar a primeira parte Tem suspensão que eu vou trocar o óleo, tirei a parte eletrônica Tirei as rodas E uma coisa que me agradou bastante de fazer esse serviço Foram duas coisas aliás Uma delas é que o carrinho é extremamente bom Eu estou gostando mesmo dessa marca Tem muitos detalhes assim Que você, comparando com outras marcas de automodelo Você não vê Então tipo assim, tudo que eu estou vendo aqui Está me agradando bastante É um carrinho muito legal de se trabalhar Bom, de fácil manutenção né Tudo bem pensado e cheio de detalhe Interessante e legal de se trabalhar E outra coisa também que eu achei interessante de trabalhar nesse carrinho É que eu acho que ele nunca foi desmontado Tá Nando? Mas isso é ruim porque nunca teve manutenção Ele está no estado pior Sim, porém Todas as pecinhas ainda tem as arruelinhas original Está tudo no lugar Então como eu também gosto de trabalhar Tipo, sempre voltar tudo original Sem ficar fazendo remenda as coisas Então está tudo perfeito A hora que limpar, montar Ele vai ficar zero Porque está tudo Tem tudo aqui Não foi perdido nada Então né Terminei de desmontar E agora eu vou fazer a limpeza aqui dele E posteriormente Eu vou mostrando para vocês o que eu for fazer Então bora lavar Acabei de lavar E eu vou falar para vocês galera Pensa num carrinho que saiu sujeira Lavei tudo ó Tem as rodinhas Bolha Ficou Tem marcas né Lógico Mas assim Essas marcas são que perderam a tinta Mas ficou nova Olha Ficou zerinha O aerofólio O aerofólio não tem um risco Parece ó Zero, zero, zero É galera Aquela coisa né Você tem carinho Pelo que você faz Não tem como não ficar bom Motor Estava tudo Cheio de sujeira Limpinho Certo Amortecedor As rodinhas dele E olha como ficou o chassi Não parece um chassi Zero Ficou top né Nossa o que saiu de sujeira daqui galera Vocês não tem ideia Agora o que eu vou fazer Esse chassi ele tá com problema Ele tomou uma pancada aqui ó Que até quebrou a bandeja inferior Só que Ele tá duro pra virar né Ele não tá Tá travando Tá segurando ali o O O movimento aqui da direção E também na hora que ela vai subir Ela trava aqui a A suspensão Ela trava aqui as bandejas Essa aqui ela sobe normal Tá vendo que ela tá solta ó É pra ficar assim E essa aqui ó Ela travada E mesmo pra descer Essa desce E essa aqui trava Então ela não abaixa aqui o que ela deveria Agora eu vou tentar mexer Pra ver se foi Se isso aqui tá influenciando alguma coisa Ou tem alguma outra coisa torta Que não tá deixando ela trabalhar O servo aqui ó Acaba não tendo força Pra empurrar Pra ele virar pra direita ó Ele só vem aqui até aqui e trava Tem que fazer muita força O servo não consegue Do lado esquerdo normal Do lado direito não vai Cheguei galera Já no diferencial Tá Como eu comentei Que eu imaginava né Ele tá seco Não tem óleo nenhum Qual óleo que eu vou colocar 30 mil de viscosidade É um óleo de silicone normal De diferencial né Depois esse 600 vai na suspensão Mas ó Seco Tem gente também que põe graxa Eu acho que ele veio com graxa Mas não tinha graxa suficiente Pra deixar ele rígido Sabe Ele tava Tá sem nada né Tipo graxa velha também Enfim Vou limpar Vou trocar Completar Completar não né Colocar O óleo de silicone E a suspensão dele né Que tava dura Eu acho que eu achei o problema Eu vou montar E vamos ver se vai solucionar Estou indo agora Pro último diferencial Esse aqui é o diferencial central E mais uma Seco 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 Então Limpar ele E completar Com óleo O carrinho eu já comecei a montar Mas eu já mostro pra vocês Como que ficou Terminei agora De montar o chassi E eu vou levar ele no sol Pra gente ver ele melhor Bom galera Parte aqui do chassi Então Tá basicamente Toda já montada Todos os diferenciais Estavam secos Como vocês viram Então coloquei Limpei Coloquei o óleo Nos três Suspensão Na realidade Antes de falar Suspensão Eu vou falar Da dianteira do carro Ele tomou Uma pancada Muito forte aqui Esse pino aqui Essa peça Ela tá quebrada Então tipo assim Ele fica toda Toda hora Desencaixando Eu Nem sei se dá Pra fazer alguma coisa Aqui O correto mesmo É trocar Esse pino Essa bandeja Vamos ver se a gente Vai achar a peça No caso Agora Eu não vou trocar Porque eu não tenho A peça em mãos Então eu vou conversar Com o dono A gente vai tentar Encomendar Provavelmente Não vai achar Essa peça No Brasil Vai ter que trazer De fora Como ele quer Pra já Ele tava sempre pedindo Prazo pra mim Pra me entregar Pra ele Eu não tenho como Arrumar Então eu só montei Essa parte Da suspensão aqui Como levou Essa pancada Tava tudo torto Então eu tive que Desempenar aqui Um monte de pecinhas Essas pecinhas Que seguram a suspensão Aqui As bandejas Ela tava bem torta Ele tomou Uma pancada Muito feia aqui Então tipo assim Ele tava dando Enfim Tava travado E torto Então eu arrumei Agora tá tudo Destravadinho Antes ele não virava Aqui né Toda hora que ele chegava O servo aqui na frente Ele ficava duro E não virava Agora ele tá Todo destravado O que mais? A suspensão aqui Também Essa aqui Ela não subia Agora ó Tá trabalhando normal Certo? Troquei o óleo Dos quatro amortecedores E tive também Uma surpresa Eu vou passar Depois pro dono Porque esse Acho que Esse lado aqui Ele tá com Eu não sei como que chama Mas umas borrachinhas Aqui Tá tudo estourado Só que assim Mais uma vez O carrinho não tem peça De reposição Então tipo assim Por enquanto Eu montei Ele não tá vazando E ele tá funcionando Então eu vou deixar avisado Mas é alguma coisa Que a gente vai ter Que tomar cuidado Foi trocado então O óleo dos quatro amortecedores Olha a diferença Olha como que ficou bom agora Antes não tinha pressão Pressão entre aspas Não tinha viscosidade nenhuma Tanto o dianteiro Quanto o traseiro Agora ele ficou bem firme Agora ele ficou certinho Mas agora então Depois de ter trocado tudo isso Ter regulado Ter feito Ele voltar a funcionar Agora a gente vai Pra parte eletrônica Eu vou testar tudo Ver se tem algum servo Ruim Cansado Se precisar A gente troca Receptor Eu testei tudo antes Aparentemente Tá tudo funcionando normal Mas eu vou testar agora Tudo fora De uma forma diferente E vou montar Tudo nele de novo Tentando Vou também regulando Deixando tudo certinho Mas agora a gente vai ver Se vai voltar a funcionar Então vou fazer essa parte Montar E aí eu já mostro pra vocês Galera Terminei aqui Basicamente Tudo já Eu tô dando agora Os últimos detalhes Mas mostrar pra você Um pouco do que eu fiz Primeiro Vou ter a eletrônica Toda no lugar A eletrônica Tá funcionando legal Esse carrinho Ele tá com umas pilhas Que eu não gosto muito Mas ó Acelerando Freando Tudo reguladinho Aqui que ele travava Ó Tudo ok É Deixa eu desligar ele aqui Cadê Então a eletrônica Beleza Eu acho que de upgrade Nesse carrinho Poderia trocar Esses dois servos Eu não conheço Essa marca Não sei se é bom Se não é Mas eu sei que tem uns Chininha Que é baratinho E que é mais rápido Que esses aqui Eu acho que funciona Melhor Que aquele X-Tronic 5010 Que eu sempre colocava Nos meus carrinhos Então Já fica uma dica Vou falar até Pro dono De fazer isso Colocar também Um rádio 2.4 Esses rádios AM Ele dá muita interferência Eu tava testando ele agora Você deixa ele ligado De repente O servo dá até uma mexidinha Que ele pega interferência De outras coisas Isso é super necessário Ah não tem como Beleza Brinca com esse Mas Não dá nem pra garantir Que isso aqui Não vai pegar interferência Então É complicado Então Trocar esse rádio Trocar servo É Ou colocar Pilhas Duracell Carrinho Só anda com Duracell Eu detesto Qualquer outro tipo de pilha Eu sei que é mais caro Tal Mas Tem que ser Duracell Todas das pilhas Que ele trouxe Essas aqui Estão tudo ruim Essa Razoável E tem essa E essas quatro Que estão boas Coloquei essas boas No carrinho Então já deu uma Uma melhorada É Aqui embaixo Essa bandeja Depois do acidente Ele comentou Que bateu numa guia Eu tinha certeza Que era uma guia E ele me confirmou Então essa peça Ela está saindo Aqui do bowl Então o que eu fiz Eu preenchi Um pouquinho Aqui em cima Com durepox Aqui é uma cola Aqui é uma cola que ele pôs E o meu durepox Está aqui na ponta Para ela parar de escapar Eu acho que assim Vai dar para Tipo assim É uma gambiarra Não tem outra palavra Para definir Uma gambiarra mesmo Mas até achar Essa peça Para comprar Achou Trocou Carrinho Fica a zero Motor Ah deixa eu falar Do diferencial Então vocês já sabem É motor Eu limpei o filtro O filtro de ar Sem segredo O motor dele Estava com a mola Do recolho estourada Porque ele Não é que estava estourada A cordinha do recolho Estava estourada E a mola ali Estava Ela saiu do lugar Quando ela sai do lugar Que eu comentei No outro vídeo É muito difícil Colocar ela de volta No lugar Por que? Porque ela machuca Eu tive um carrinho Uma vez Que eu estava Voltando a mola Ao lugar E o que aconteceu Ela está lá Sobre pressão Ela estourou Ela voou longe E ela passou No meu dedo Onde passou Tipo cortou E fez um corte Bem fundo Então é algo Muito perigoso Você tem que ter Muita técnica Para fazer Então ali Com cuidado Devagar Consegui Colocar no lugar E olha Está virando Normal o recolho A bolha dele Ela está com As duas partes Estouradas Tanto a da frente Quanto a de trás Estou fazendo um teste Aqui na parte da frente Eu colei Com um pouco De super cola Super bonder E coloquei Um duroepox Embaixo Por que? Porque só o super bonder Lógico que não vai segurar Então coloquei Também fiz uma gambiarrinha Aqui com um duroepox Para ver se segura No lugar E quem sabe Não dá para usar Essa bolha De volta Mas assim A máquina ficou zero Que nem eu comentei Com vocês Se fosse aprovado O serviço Comigo Eu gosto De trabalhar assim Deixar o carrinho Novo O carrinho Zero Se não for para trabalhar assim Tipo assim É mesmo fazendo gambiarra Desde que funcione Beleza Se não for para trabalhar Desse jeito Eu não gosto Então deixa o serviço Comigo É assim que você vai Receber seu carrinho E eu também comentei Com ele sobre O amortecedor Tipo É alguma coisa Que precisa Mais para frente Ser trocado Mas por enquanto Como não está vazando Nem nada O retentorzinho Aqui embaixo É beleza Tá Tá ok Galera Hoje é outro dia Vamos ver como ficou o carrinho E mostrar para vocês O resultado final Então é o seguinte Que nem aqui embaixo Que a gente colocou Durepox Essas coisas não tem muito Como mostrar para vocês Mas aqui Só para mostrar Agora dá para a gente Apertar aqui Com um pouco mais de força Dá para vocês ver Como ficou a suspensão E eu vou colocar A GoPro na cabeça E a gente vai lá Dar a partida Ah tá Agora entendi Porque essa bolha Está tudo quebrada Desencaixa Ela não entra aqui Meu Deus Que negócio mal feito Nossa Olha Tipo O buraco da antena Ele é super pequeno Não tem lugar Para passar o recolho Será que essa bolha Não é daqui? Que estranho Realmente Ela não dá certo aqui Tipo assim Ela está em caixa Mas Que estranho Mas vamos lá Vamos testar Bom GoPro na cabeça Vamos lá Controle Preciso do aquecedor de vela E o carrinho Eu achei incrível O quanto Bonito ele está Quanto novo ele está Eu não vou ficar andando Porque eu quero entregar Limpinho Para o dono E também como não é meu Eu só vou fazer o teste Assim de bancada Não acho legal Ficar andando com O carro dos outros Ele está só com um pouquinho De combustível Liguei o rádio Liguei o carrinho Servo Está abrindo E fechando todo O carburador Agora a gente vai Bombear combustível Como que faz Tampa aqui a saída Do escape E dar umas Pancadinhas Esse é um jeito Olha lá Já foi Até então Você pode tentar Abrir Dar uma bombadinha Dessa Acelerando o carrinho Aí já vai bastante Combustível Lá para dentro do motor E agora Vamos ver Como que ficou Lá para dentro do motor 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 Então como vocês viram Funcionou o carrinho Funcionou aliás Muito bem Vocês viram que ele está bem A lenta dele está perfeita O carrinho está assim Um pouco gordo Só que também Eu funcionei ele E deu uma aceleradinha Então assim Ele nem está quente Ainda na temperatura Normal de trabalho Então normal Que ele fique meio gordo Gordo Para quem não sabe Quem não é do hobby Gordo é o que? É quando vai muito combustível E ele quase que não consegue Queimar Então ele não abre o motor Ele fica com aquele ronco Meio engasopando Digamos assim Tá Mas por que eu deixei gordo Para entregar para o cliente De novo Para quem não é do hobby Basicamente Quanto mais gordo ele fica Quanto mais combustível Você põe no motor Mais gelado Ele trabalha Conforme você vai tirando O combustível Ele vai afinando E o carro fica muito forte E por ele ficar muito forte Pode ser que você Superaqueça O motor Então assim Em resumo É isso Mas então Eu entrego sempre Ele mais gordo Porque se a pessoa Ou o cliente For brincar Por exemplo Meio dia Num lugar E ficar Sempre com o dedo Aqui ó Ele já vai um pouco Mais gordo Para não ter problema De danificar o motor Antes que dê sobra Sempre assim né Para qualquer veículo Para qualquer motor Antes que dê sobra Do que falte combustível Então Estou enviando assim Ah ligou Aqueceu Acelerou Depois que ele atinja Uns 100 graus Ali mais ou menos De motor Ele já vai queimar Um pouco melhor O combustível E dá para ficar Sentando o pau Mas daí também O piloto tem que saber Dos limites Do seu automodelo Do seu motor E sempre estar regulando Daí tipo assim A gente só acerta um pouco Mas os ajustes finos Que nem eu comentei Sempre é na pista É sempre nas condições Que você está andando No momento Não adianta Não tem como fugir Ah e eu regulo o carrinho Beleza Você faz uma regulagem Você consegue fazer ele funcionar Tudo mais Mas o ajuste fino É sempre a pessoa Andando no padrão Que ela anda Então né galera Acho que é isso Eu não tenho Acho mais O que falar do carrinho Está finalizado Agora é só entregar Para o dono E deixar ele ser feliz Fechou galera Então se você gosta Dos vídeos de automodelo Já deixa o like Se você não é inscrito E quer ver mais conteúdos Como esse Se inscreva no canal E também para quem é inscrito Quer ver Eu futuramente Comprar um outro automodelo Já deixa aí nos comentários Também que eu quero ver Se vocês querem Que eu traga esse conteúdo Ou não Porque esse canal O YouTube está complicado Não divulga mais meus vídeos Meu canal Está basicamente Se encerrando Então assim Eu preciso de vocês Para a gente divulgar Para a gente crescer E eu trazer mais conteúdo Então vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos Falou Valeu Fui E até os próximos vídeos